Mais uma partida entre Sam e Arlindo, Arlindo e Sam direto do bar do Petrônio Oferecimento, Petrônio e companhia Humildade né, não E cabas tabosas Ô Arlindo, quase não cresceu, quase não cresceu no jogo, hein Tanto, olha, quase não cresceu no jogo, Tanto Não, Arlindo cresceu no jogo É o canal do Sinoquino Recanto Ô Petrônio, dá ajuda aqui a gente Faça a locução lá de... Locução profissional, vem aqui Petrônio Vem aqui, dá uma partida essa partida aqui É o jogo continuando, o Sinoquina é o jogo, o jogo continua, vamos que vamos Agora na partida de R$100,00 valendo a primeira pica Vamos ver como é que tá a situação de vocês aí, maravilha O cara passando a bola na boca Foi na defesa, filha no ego viu Foi muita defesa E o jogo continua novamente O jogo continua, vamos lá, vamos lá, vamos ver como é que fica a situação aqui Usando a Sandaloteca e Calço Brasil Vem conosco que tem Aqui, R$100,00 Vem aqui, R$100,00 Levou assim no campo por trás da outra Mas assim sai Assim nesse jeito é mole Moleza, moleza Faltou força, faltou uma forcinha Faltou uma forcinha de nada Mas tá bom, o jogo tá bom O jogo tá maravilha A cobertura total É, acertou a bola viu velho Acertou a bola, foi um bolaço Mas o colega tá com as bolas tudo na boca É, vamos ver como é que fica agora Você Passou, dançou, passou, dançou Eu te falei pra você, passou, dançou Aqui é desse jeito, o jogo é demais É um jogão Tem que calibrar mais um pouco Isso Vamos que vamos Legal, o jogo começa de novo Começou novamente Vamos ver, vamos ver Bola na boca de um lado Defesa do outro E continuando de novo Agora sim Agora é o bolaço O bolaço continua Novamente Chegou o Tadeu e tá dando novamente E aí dentro Eita Vamos lá, vamos lá Vai José, vai José Vem José Vem José pra cá Vem José pra cá Vem José pra cá Vem José pra cá Pra continuar aqui com o civil Aqui o balcão Olha o civil balcão O bolaço tá vendo Nossa Que perigo Que perigo do caramba Tá rolando hein Tá rolando a batida hein Tá rolando a batida hein Ô Ô Ô Ô Ô Ô É o canal do recanto É o canal do recanto em Petrões, oferecimento administração do Recanto da Zema ô Arlindo, errou oferecimento administração do Recanto da Zema todo Brasil e é o canal Sinuquinha do Recanto divulgando a Sinuquinha Sinuquinha Brasileira e bares do Recanto e região só chamar a gente que a gente tá gravando só chamar o canal Sinuquinha do Recanto bem jogado mas deixou deixou vamos ver se o Arlindo mata não Arlindo, mas tô com raiva fala um pouquinho Arlindo, fala aqui pro canal Sinuquinha do Recanto o canal Sinuquinha do Recanto é ao vivo